Olá, pra você que tá ligado na programação da TV Jornal, olha só quem está aqui ao meu lado, uma das atrações mais esperadas desta edição do Rio Mar Forró e Tradição. Almir, o que representa pra você estar participando mais uma vez desse evento tão bonito? Então, a gente fica feliz, lisonzeado por fazer parte dessa festa maravilhosa, dessa tradição que o Sistema Jornal do Comércio tem nos proporcionado. Quando o querido Erilson entrou em contato comigo, pronto, vamos embora, tamo dentro, vamos fazer forró pra essa galera que o São João da gente só para depois do dia... Aliás, só para depois do dia 12 na festa Nossa Senhora do Carmo, que a gente vai estar lá. Então, São João de tradição e de folia do Rio Mar, enfim, vamos simbora, tamo dentro. Muito obrigada, então, Almir Rusch, bom show pra você. E olha só, o Rio Mar Forró e Tradição continua, viu? Todo mundo correndo pra cá. Amanhã ainda tem também evento, a partir das 7 da noite, aqui no piso L3 do Rio Mar Recife, evento imperdível. É a TV Jornal no Rio Mar Forró e Tradição 2019.